Leo Santana foi a Boa Vista do Lobato e fez um show gratuito na sua comunidade. Confira os melhores momentos. Da minha comunidade, Boa Vista do Lobato, hoje é agonia, Natal do Gigante, mais uma edição. É sobre isso que eu falei nessa madrugada, que seria um dia especial e que vocês não poderiam sair daqui dos meus stories, ok? Então estou a caminho da BVL, hoje tem show do Gigante lá de graça para a minha comunidade. Ave Maria, hoje promete fortes emoções novamente. Então acompanhe tudo aí e partiu BVL, Boa Vista do Lobato. Let's go! Vamos expressar bastante palavras magníficas, onde vocês vão acompanhar aqui, justamente onde o palco está onde eu dava a bola. Posso assinar uma foto com você? E aí vai passar um leão na cabeça, com as outras edições também. E aí vai passar um leão na cabeça, com as outras edições também. E aí vai passar um leão na cabeça, com as outras edições também. E aí vai passar um leão na cabeça, com as outras edições também. O que é isso? 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 Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor para nós, nações E tem um sorriso Só me iluminou Só me assou Sou a melhor Olha o pagode, olha o pagode Isso é o que passa, massa, dreamer Quem é você, quem é você Fica acreditando sem nada fazer Quem é você, quem é você Eu sei que o povo que vende Favela, favela, favela Eu sou favela, favela, favela Olha o rock, olha o rock, olha o rock E não tem melhor que a ideia de povo Pissão nas escadas e passa a mudança Conhece a noite, ele mora no gueto E não tem neofria, de arroz e preto Pissão nas escadas e passa a mudança Conhece a noite, ele mora no gueto Em cima, favela Aumenta o volume, aumenta, vai Vai, amor, volta comigo Eu sou só, eu sou o rock Aumenta o volume, aumenta, vai Aumenta o volume, aumenta, vai Quem mandou se apaixonar Pelo homem do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo homem do DJ Um empinou, ele Empinou E ele Empinou Ele Empinou E ele